Ficou pronto o nosso churrasco! Enfim! Olha aqui tem um pescoço de carneiro que tá no pé alumínio que esse vai demorar um pouquinho mais. E aqui o povo já estão todos desanimados aí, olha aí pessoal! A farofa, essa aqui é a farofa de abobrinha, maionese da Ju, aqui é um arroz branco, Abre o arroz branco, carneiro, a tia Nils também comendo, agora vou mostrar o arroz de você, a tia Nils, dá um joinha. Você não tá tomando coca de framboesa? Isso. Ah tem uma coca ali mesmo pra vaca preta? E comendo a maionese. E o Zair tá na ponta da mesa, ele que paga a conta, olha Zair. A chuva deu uma apaziguada, vou mostrar pra vocês, mas choveu que encheu esse tambor, mas ainda tá chafiscandinho. Já mostrei acendendo o fogo e agora mostrando aí o churrasco, deu certo com chuva e tudo. Abandonamos essa churrasqueira pequenininha e fomos com a churrasqueira improvisada. Aqui só sobrou o osso, praticamente. O Hudson, comeu bastante? Comeu 5 pratadas? Aí o Hudson, o baterista aqui da Assembleia de Deus, baterista e motorista de área rural. Motorista de área rural. Cortou um pedacinho de cara, deixa eu mostrar, corta ele pra mostrar, bem bonitinho. Lembrando que esse aqui é boi aqui da roça. Boi crioulo. E aqui tá frigindo o pescoço do carneiro. Você já comeu pescoço do carneiro? Se alguém comeu, deixa nos comentários. Tá frigindo, daí daqui a pouco a gente tira o pé alumínio e dá uma douradinha. Tivemos que improvisar a churrasqueira, mas deu boa. Levar o que mano? Olha o Hudson, cortando carne de carneiro. Ah, você era garçom da churrascaria, famosa, você lembra? Mas não tem cara de garçom. Não, ele tem cara de garçom. Então corta. Então corta. Olha como faremos. E essa faquinha, o que que é? Arado e trator, né boi? Tem muito. Jesus Cristo, muito. Ela não quer engordar, ela quer sumir, até o ano 2025 ela quer sumir. Olha aí cara, tá molinha essa carne. Tá molinha. Nem cavalo aguenta. Aqui ó. Achei aqui, daí depois a tia Nil guarda lá então. Manda as coisas da tia Nil lá que a gente não me esquece. Uma farol de milho, diabó, viu no céu? Vou pegar aí. Vou pôr isso aqui. Aqui que é carne de carneiro ó. Corte bem. Corte bem. Corte bem. Aqui ó, Nil. Tem carne boa aqui ó. Embora aquele gordinho. Gordura e carneiro faz bem pra saúde. Pode comer a vontade. Não engorda não, é verdade? Saúde? Tem salário que você é índia domesticada. Você sabe fazer maionese. Aqui a cantora, qual que é teu sobrenome ou Juliana? Ferreira. Juliana Ferreira. Cantora. Pô pior que ela tem voz do locutor de FM né? Locutor de FM. Ela não atira só com flecha. É. É. Então é isso aí meus amigos. Ficou pronto o nosso churrasco. Chuva e tudo. E a chuva continua. Agora aumentou de novo. Curtam. Se inscrevam no canal. Deixem um comentário. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau tchau. Tchau.